E aí mano, beleza? Aqui quem fala é o Denis, estou trazendo mais um vídeo para o canal, rapaziada Mais um vídeo da série Terrell King, quem puder deixar o like aí e se inscrever no canal se não for inscrito Ajuda muito aí, beleza? Então, tamo junto e vamos para mais um episódio da série Terrell King Terrell King, mano, não sei falar, mas enfim, Terrell King E é isso tropinha, é... O vídeo passado eu achei que tinha finalizado tudo aqui, mano Mas aí como eu fui no mecânico, e aí eu acho que eu limpei a missão dele, no caso Acabou desbloqueando aqui no look, velho É isso que aconteceu E eu fiquei muito feliz, porque eu não queria abandonar mesmo esse local Então, vamos partir lá, vamos ver o que ele tem para falar Claro que eu já vi o que ele vai falar, né? Mas enfim, quer dizer, o que ele vai falar não O que ele falou para a gente Mas enfim, vamos lá, né? Beleza Vamos ver o que aconteceu Alguém tacou fogo na fazenda Então, alguém colocou fogo na fazenda, né? Isso Então, olá bolas, como você me fala um negócio disso, hein? Olha só, hein? Quem diria? É isso mesmo que eu estou vendo aqui? Enfim, tocaram fogo na fazenda do Norman, né? Com certeza Então, ele disse que provavelmente foram os bandoleiros, né? Os bandoleiros Todo trabalho se foi Nossa, velho, conte-me mais, vamos lá Eu li diferenciado aí, mas foi isso que ele disse, rapaziada Você pode ir lá, apagar o incêndio E descobrir quais são os danos Beleza, velho, estou trabalhando nisso Então, ou vai ter zumbi ou vai ter bandoleiros lá, né? Então, fogo fogo, né? É, fogo 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 fogo, vamos lá, mano Estou trabalhando nisso Partiu para mais um vídeo Espero que vocês compartilhem esse vídeo aqui também Porque eu acho que está muito canal Se puder, rapaziada Na moral, aquela moralzinha de sempre Pá, aquelas coisas Fogo fogo, beleza Recompensa é 1500 e 400 de IP, eu acho Não, de moedas, na verdade 1500 é de XP, velho Então, é isso, rapaziada Compartilha nas redes sociais No grupo de WhatsApp Nesse Instagram, ele me marca DNGames É oficial, né? É DNGames oficial, rapaziada E se vocês quiserem entrar pelo linkzão Está na descrição, beleza? Então é isso, tropa Clica na descrição Abre a descrição Vai estar lá em Instagram Você clica no link E me segue lá, né, velho Se quiser marcar aí Eu tirar um printzão aí do vídeo E me marcar lá Vou estar repostando, beleza? Tamo junto É, tem incêndio aqui, mano Tem zumbi também Não deveria Meu personagem está andando devagar Nossa, como é bonito O personagem da gente Andando devagar, mano Que foda Olha só isso, ó É uma coisa mais interessante, ó Ó, tá vendo? Olha o movimentão da arma, velho Que foda, velho Como não acerta, mano? Como não acerta, velho? Engraçado, tem um barril de combustível Ali no explode, né, velho Que interessante Nossa, velho E eu preocupado com Ih, tá bom me queimar, né? Beleza Mais um tiro concluído Um tiro, beleza Vamos lá Eu acho que a gente não vai apagar o fogo assim, né, velho Com certeza não Eu não sei se eu limpo o primeiro Ou vou direto Olha, se eu uso alguma coisa Preula nenhum Achei que, ó Ah, entendi Aliás, os vasos de combustível que eles usaram Eu vou pegar fogo se eu passar Não Tomou-lhe um Um critical Tem um zumbizinho ali Um croff Acho que eu tenho algumas gasuas Eu acho, né? Mas não sei também Deixa eu ver se vai vir nenhum zumbi Vem, não Vamos tentar aqui abrir Rapaziada Vai ser um pouco complicado Vou utilizar a mais fraquinha Vamos lá Errei a primeira Errei a segunda Que merda, velho Tá muito complicado isso aqui Errei de novo Concentrar aqui agora Hum, pixel bom, hein? Opa, Deni Calma aí, né, mano? Cacete, mano Porra Olha essa área de se esperar Foi mais uma E é isso Nice do nice Quebramos três ou quatro chaves Eu não me lembro Aconteceu agora Eu não me lembro Beleza Tem uns barrios aqui Que eu só vou utilizar Se caso der ruim Não dá pra me queimar Ai, dá pra queimar Meu Deus Caralho Eu achei que não queimava, velho Eu vi uns barrios de zumbi Mas não Não foi pra cá, não, mano Beleza Vamos cuidar do incêndio agora Pegar água no poço Não, um balde primeiro Eu vou poder vender esse balde depois Apaga o incêndio atrás da casa Beleza Apaga o incêndio atrás do celeiro Não no celeiro Apaga o incêndio no carro Tranquilo Vou ter que apagar todos esses incêndios Primeiro eu vou apagar o daqui Somebody love Ah, legal, né, velho Não apaga tudo de uma vez Que beleza, mano Que isso, hein Ah, não Zumbi agora, não Não pega Mentira Pegou Que triste, tropa Desculpem aí É porque eu tava bugado Não sei o que aconteceu Nossa, eu peguei um balde A Vector Vamos de Vector Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus A sense tá pouca, velho Tô achando pouco Meu Deus Quanto tempo não usa Vector Que horror Eu tô já pra vender essa Vector, mano Na moral Acho que ela dá mais dano Eu acho, né Mas nem é por tiro É por quantidade de tiro Tipo, como ela atira rápido Ela dá mais dano, né Pro Consequentemente Ah, não Tem uns poços perto, né, velho Eu achei que tinha que pegar Direto numa fonte específica Certo? Que isso, mano Já era pra estar jogando aqui Apagamos mais um pouco Cada um que eu apagar Vai vir uma horda de zumbi Eu não sei se eu troco pra 12, mano Acho que jogar um pouco com essa, né, rapaziada Eu quase que não jogo Com a outra Com essa arma aqui Com a Vector, mano É a Vector, né, velho Eu acho que é a Vector Já fui tacando lá água sem querer, mano Eu toquei O importante é isso aí Mais um balde de água Jogo incrível, na moral Não, pera aí, mano É cachorro, não Aí já é sacanagem Pera aí Aham Onde é que vem? Vai vir um primeiro mais fortão ali E uns cachorros Vou ter que cuidar primeiro dos cachorros Porque vocês estão ligados Que é coisa ruim Ô, mano Pera aí, porra Já era pra vocês terem morrido Já com isso aí, velho Rajadão violento, velho Só coco Beleza Liquidando mais um aqui Agora é só posicionar aqui Eu tento segurar o dedo Mas não vai rápido, velho Eu acho que isso aqui é uma Vector, né, velho Eu acho que eu vou criar muitos itens aqui, velho Na moral, sinceramente Vai vir mais um ali, mano Pega o fogo aí, meu parceiro Se me acertar é sacanagem Opa Vai jogar logo, vai Ah, não, velho Eu achei que dava pra ir um pouquinho mais pra lá, velho Beleza Segura o ruim Conseguimos mais um É... Do outro lado, né É Tem que ir do outro lado Tem um barril aqui Só explodir um só Ah, o rio, velho Não vai pegar no rio Que massa, velho Não sabia nem que isso é possível, cara Era possível, né Jogo lagando um pouco Mas normal, né Estrelazinha, tu não aguenta Enganchei na fogueira Vamos apagar do carro E esse, acho que esse aqui é o último, né Vamos apagar o incêndio do carro Esse carro deveria ter explodido, mas Tá quase impecavelmente novo Não, na verdade tá sem as rodas Horda de zumbi Vou só amarotar um pouquinho Lá aqui Esse... Esse... Nossa Nú, velho Que isso, velho Que susto Eu achei o cachorro tava longe, mano Meu Deus, cara A Vector tá horrível, velho Tá pior do que a 12 Deixa eu botar aqui a 12 rapidão, rapaziada Só pra gente ver uma comparação aqui agora Do poder de fogo das duas Eu acho que a Vector tá melhor, mano Tenho quase certeza disso aqui Vou usar esses aqui Sempre eu só vivo vendendo essas merdas Então vamos usar Usar também essa revista aqui Revista na... Revista é primeiro só com a habilidade, coronelismo E alcance utilizável Beleza, vocês já estão acostumados com isso aqui Olha só isso, velho É três tiros, mas derruba Assim, dependendo do quanto ela pegar Pode derrubar até quase tudo, tá ligado? Ó, derrubou dois de uma vez só Na moral, é um pouco mais ruim É, mas nem tá nem com a bala avançada, tá ligado? Olha isso Vai dar... Ui, ó Nossa senhora Deu ruim, deu ruim, deu ruim Tá morrendo Meu Deus, que diabos Beleza, parece que foi meio um acidente Com certeza Olha o tantinho do tanque que eu estive Beleza, eu não vou ler algumas partes não, rapazada Que eu sou muito lento Mas enfim, ele falou Alguém realmente queria que a fazenda do Dorma fosse incendiada Não parece que foi um acidente, então Aí ele falou assim Tipo, isso aí, tá ligado? Mas quem poderia querer algo assim? Qualquer um, mano Eu tenho certeza que é os bandoleiros, velho Mas é estranho, mano Eu acho que se pá Vai ter um revoliço Revoliço Reboliço Mas acho que vai ser alguém Da própria Springfield Geralmente é assim, rapazada Como você não sabe E eu vou vender esse balde Enfim, quando você não sabe assim A procedência de uma parada Sempre é dos lugares que a gente menos espera, tá ligado? Então é isso aí, trop Encontro Vou em contra, né? Agora em contra, velho Só vou trocar esse balde aqui Na moral, mano Não, a vector tá muito ruim Ela tá muito lerda, velho Com as balas normal 10 minutão de vídeo Tranquilo Vídeo novo aí Vídeo insano Tranquilidade Mais um incêndio Mentira A gente só fez um incêndio Opa Abri caixas Gosto Gosto muito Vamos abrir umas caixinhas aqui E vamos ver se não explode a cara Primeira Não explodir minha cara Eu vou abrir tudo Não tô nem se explodir Exploda Se quiser explodir Exploda Vai, miséria Eu não quero tomar dano, não Ai, meu Deus Que susto, velho Pulei sobre a cama Beleza De novo Outra armadilha Depois eu saio checando O que tem dentro, né? A maioria não tem nada, velho Ah Não, eu acho que é mais ruim Fazer isso, mano Eu vou me perder nas caixas Opa Tem nada, velho Nas caixas Que triste Isso é louco Nada, velho Olha isso Nada Aqui, só um Sucata, velho Ruim Na moral Munição Beleza Ajuda pra caralho Nem tenho essa arma Não tem nada também Não tem nada também Será que foi isso? Ah, agora eu me ferrei Porque eu fui abritando as caixas agora Acabou me bugando Tem nada dentro Sense do jogo Tá pouca Mano, eu tomei um susto Com aquela granada, velho Que sustão Que eu tomei Beleza Já destampamos a maioria Eu acho que sim, né? Se eu tomar dano aqui É sacanagem, velho Vou tentar abrir O mais longe possível Pra ver se tem alguma lógica O jogo Ou é assim Como é que eu posso dizer? É... É obrigatório Eu tomar o dano Agora Agora que eu to bem Emperador com a vida Não vai explodir nenhum Mas eu vou tentar nessa aqui Eu vou ir na fé Não explodiu Não tem merda de nada dentro Não explodiu Pera, eu acho que eu vou tomar um susto Em qualquer momento Com a explosão Não explodiu Beleza É... Não tem... Olha lá Batei a última caixa ali Uma das últimas caixas Essa aqui já foi aberta Não, pegou É de lei, mano Não tem como não Dessa distância Não tem como não É de lei Que isso, mano Vai explodir também Vai explodir também? Vai não Até por voar na minha cara E aí, como é que vai ser? Tem porra nenhuma... Velho, não dá muita coisa nesses encontros não Eu tomei dano Não, tomei não Não dá nada ver nesses encontros Velho Isso é louco Só toma dano de graça Muito bom Tá ligado? E beleza Estamos de volta Vamos vender os recursos E os básicos Mentira Vou lá no... No look primeiro Vamos ver o que ele tem a nos dizer E o que a gente tem a falar pra ele, né? Posso ter lido alguma coisa errada no começo Mas enfim, mano Um diálogo eu tenho certeza que eu leio errado Você conseguiu? Sim Pronto Foi uma moleza Beleza É isso, mano Ah, Deus, né? Obrigado por apagar o incêndio A fazenda está destruída Então vamos ficar sem comida de novo Ferrou-se, mano Ferrou-se Ferrou-se Mas é isso, mano Normal, tô acostumadão aí, tá ligado? Nem preciso comer mais Caralho, a gente não toma o lanche nesse... Nesse... Nessa... Nossa, velho Nesse querido jogo, velho Não toma o lanchinho, tá ligado? Tipo, ah Parece aquela cutscene ele comendo Não, não tem, não Não que eu lembre, tá ligado? Não que eu lembre, não que eu lembre, tá ligado? Eu vou vender pro outro comerciante Pra ver o que dá, velho Se isso tem diferença de dinheiro Vender esse daqui que ele parece ser bem promissor Principalmente pra sucata Mano, se tiver um cara específico pra me vender sucata Eu não tô sabendo, rapaziada Na moral, você diz aí Achei o mapa do tesouro Bem, já sei o que eu vou fazer no próximo... Não, eu vendi a... Eu vendi a munição? Ah, não Nossa, eu achei que eu tinha vendido da Vect, tô vendo? Vender a Vect, eu tô só dizendo Fazer isso não Vai que eu vendo sem querer, mano Peraí que eu tenho que equipar aqui a... Desequipar o balde e equipar a arma Aí, foi Nossa Nice do Nice Não sabia nem que tem como fazer isso Mas tinha Vendeu balde que vai dar 400 Nossa, velho Vender balde Sim, com certeza E a gente tá com 5K, velho 5K dá pra fazer o quê? Nada 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 Eu prefiro ir nessa missão, velho Não vou nem vender ela O que a gente pode comprar aqui, velho? Na moral Tem muitas peças Que não dá em nada Tem uns comprimidos estranhos que eu não vou usar É... Vamos lá no outro O outro vem de arma, mano O outro é bem mais interessante as paradas Lá na outra coisa lá No... No Open Roads Open Roads Não, não é Open Roads, não É... Roads Landers Acho que vier de umas armas até legal, velho Muito cara, velho Não compensa comprar arma aqui, velho 5K Essa 12 aqui é 5K, velho Essa daqui Ó, vamos ver qual dá mais dano Porra, velho Deixa eu ver aqui Dano Nossa, velho Essa daqui Essa aqui é a melhor 12, velho Tanto é que é a mais cara, ó Não é 5K A alta é 12K Então a nossa... Nossa 12 é uma das melhores, velho A gente já tem ela, mano Tem essa arma aqui Que é incrivelmente forte Eu acho que eu vou economizar dinheiro mesmo, mano Vou tentar economizar mais dinheiro agora E é isso aí, rapaziada Se gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Tamo junto É nóis Fui E até o próximo vídeo, cara Transcrição e Legendas por Quintena Coelho